Fala e salve rapaziada, aqui quem fala é o DJ Ruivo É com muito orgulho aí que eu apresento pra vocês aí Uma das duplas mais queridas aí da Baixada Santista Relíquia do Funk, Michel e Neguinho Contando a história do funk da Baixada nessa canção Tem muita luta, né? A luta continua, a gente não pode parar Essa música manda uma mensagem aí pra todos os guerreiros da Baixada Principalmente os MCs e todos os envolvidos no funk Tá ligado? Fico muito feliz de fazer parte dessa obra Mais uma obra magnífica aí da Baixada Santista, valeu? Curtem a produção, continuem compartilhando nossas publicações Se inscrevam no canal DJ Ruivo Original Produções É nóis, tamo junto O sol se vai, a noite cai Mais uma liga e começou Tô com os meus parceiros de bonde E o DJ toca só DJ toca só DJ toca só Pancada Onde acordei com o ódio do mundo Sentimento difícil de entender A vida é bela, mas porém muito louca Montão de troca, vou lutar pra vencer Tem um montão pra atrasar nosso lado E pra te ajudar, parceiro, não vem ninguém Mas tá filmando, Deus está do nosso lado Na luta contra o mal só pode vencer o bem E firme e forte, nós prosseguem na luta E a luta continua e eu não posso parar O batidão onde que você escuta É o funk da Baixada, demorou no escutar Deixa eu cantar O sol se vai, a noite cai Mais um baile que começou Tô com os meus parceiros de bonde E o DJ toca só DJ toca só DJ toca só Pancada O sol se vai, a noite cai Mais um baile que começou Tô com os meus parceiros de bonde E o DJ toca só DJ toca só DJ toca só Pancadão 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 Eu já contei com ódio do mundo Sentimento difícil de entender A vida é bela, mas porém muito louca Eu não tô de toca, vou lutar pra vencer Tem um montão pra atrasar nosso lado Pra te ajudar, parceiro, não vem ninguém Mas tá filmando, Deus está do nosso lado Na luta contra o mal só pode vencer o bem E firme e forte, prosseguimos na luta A luta continua, eu não posso parar E o batidão que hoje você escuta É o funk da baixada, demoro Vamos lá, deixa eu cantar O sol se vai, a noite cai Mais um baile que começou Tô com os meus parceiros de bonde E o DJ toca só DJ toca só DJ toca só Pancadão O sol se vai, a noite cai Mais um baile que começou Tô com os meus parceiros de bonde E o DJ toca só DJ toca só DJ toca só Pancadão 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 Pancadão